Aí malandragem, eu não sou valente, mas também não acredito em sugesta, certo? Se eu não derrubasse eu caía, porque o malandro era forte Ele dava a pernada, dava a cabeçada, ele era de morte Se eu não derrubasse eu caía, porque o malandro era forte Ele dava a pernada, dava a cabeçada, ele era de morte Logo a mim que o malandro queria desmoralizar Até a minha crioula de fé, falou que na marra ele ia tomar Eu então respondi, gosto de ver para acreditar Conversa fiada matou carambola, e só com sugesta não vai me ganhar Se eu não derrubasse eu caía, porque o malandro era forte Ele dava a pernada, dava a cabeçada, ele era de morte Se eu não derrubasse eu caía, porque o malandro era forte Ele dava a pernada, dava a cabeçada, ele era de morte E o cara babava igual a cachorro danado Foi logo metendo a mão na turbina E o povo gritando, este já é finado A própria lei é quem diz Que a defesa é um direito sagrado Aí eu também meti a mão no meu ferro Saí tanto que o corpo derrubasse o malvado Se eu não derrubasse eu caía, porque o malandro era forte Ele dava a pernada, dava a cabeçada, ele era de morte Se eu não derrubasse eu caía, porque o malandro era forte Ele dava a pernada, dava a cabeçada, ele era de morte Logo a mim que o malandro queria desmoralizar Até a minha crioula de fé, falou que na marra ele ia tomar É que eu então respondi, gosto de ver para acreditar Contra essa piada matou carambola E só com sujeta não vai me ganhar Se eu não derrubasse eu caía, porque o malandro era forte Ele dava a pernada, dava a cabeçada, ele era de morte Se eu não derrubasse eu caía, porque o malandro era forte Ele dava a pernada, dava a cabeçada, ele era de morte E o cara papapa igual a cachorro danado Foi logo metendo a mão na tortura E o povo gritando, isso que já é finado A própria lei é quem diz E a defesa é um direito sagrado Aí eu também, dava a pernada, dava a cabeçada, ele era de morte Se eu não derrubasse eu caía, porque o malandro era forte E daí, malandrado Ele dava a pernada, dava a cabeçada, ele era de morte Se eu não derrubasse eu caía, porque o malandro era forte Ele dava a pernada, dava a cabeçada, ele era de morte Aê, malandrado Se eu não derrubasse eu caía, porque o malandro era forte Ele era de morte Ele era de morte Obrigado.